Nós vamos aqui tratar o problema de obter uma expressão para uma função conhecida em termos de uma soma da seguinte forma. a₀ mais a₁x mais a₂x² mais a₃x³ e assim por diante. Vamos colocar aqui mais um termo, a₄ vezes x⁴, até infinito. Ou seja, dada uma função, a pergunta é, inicialmente, é possível expressar esta função como uma soma infinita de monômios deste tipo? E se isso é possível, como determinar estes coeficientes? Bom, esta expressão, em primeiro lugar, pode ser resumida da seguinte maneira. Somatório com o índice n indo de zero a infinito de aₙxⁿ. Bom, vamos tratar do problema de determinar os coeficientes. Nós podemos notar algo interessante aqui. primeiro, f avaliado no ponto x igual a zero é a₀. Então, o primeiro coeficiente é obtido simplesmente substituindo zero na função. Então, é claro que a função deve, tem que estar bem definida no ponto x igual a zero. Notemos ainda o seguinte, se nós tomarmos agora a derivada de f, supondo que f é derivável em um intervalo de interesse, nós temos a₁ mais 2 vezes a₂x, mais 3 vezes a₃x², mais 4 vezes a₄x³, e assim por diante. Bom, nós notamos aqui imediatamente o quê? f' avaliado em zero é igual a a₁, porque todos os outros termos à direita de a₁ se anulam em x igual a zero. Então, o a₁ também está determinado. Vamos repetir esse processo agora. f' de x, ou seja, a segunda derivada de f é, derivando esta expressão aqui, agora é 2 vezes a₂, mais 3 vezes 2, a₃x, e agora vamos derivar este termo, 4 vezes 3, vezes x², e assim por diante. Isto implica que f' em zero é igual a 2 vezes a₂, porque todos estes outros termos aqui se anulam. Bom, já temos determinado a₂. Vamos repetir o processo. tomemos f' de x. 3 vezes 2, vezes a₃, mais 4, vezes 3, vezes 2, vezes x, e assim por diante. Então, daqui fica claro que f' 3' avaliado em zero é 3 vezes 2, vezes a₃. A partir deste ponto, fica razoavelmente claro que se nós continuarmos o processo, o próximo termo vai ser vai ser 4 vezes 3, vezes 2, vezes a₄, e o próximo vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes a₅, e assim por diante. Ou seja, nós podemos agora generalizar este processo e dizer que f' derivado n vezes e substituído em zero vai nos dar n fatorial vezes aₙ. Ou seja, nós temos agora uma fórmula para os coeficientes aₙ. nós agora podemos escrever a função f, lembrando que f é o somatório de zero até o infinito de aₙ vezes x elevado a n, como vamos substituir, então, aₙ por esta expressão. E aqui x elevado a n. Esta aqui é chamada expansão em série de Taylor da função f. Em série de Taylor de f de x. Como o ponto zero tem um caráter especial, porque nós estamos derivando a função f repetidamente no ponto x igual a zero, nós dizemos que esta é uma expansão em série de Taylor de f de x em torno de x igual a zero. Esta expansão também é chamada de expansão de Maclaurin. Vamos ver um exemplo aplicando o que nós desenvolvemos. Vamos supor que nós queremos conhecer a expansão em série de Taylor de e na x em torno do ponto x igual a zero. Bom, então nós vamos repetir aquele procedimento. Nós queremos escrever e na x como a₀ mais a 1x mais a 2x ao quadrado mais a 3x ao cubo e assim por diante. Bom, o a₀ então, relembrando, a₀ é simplesmente f de zero que é e elevado a zero que é 1. Então, a₀ já está determinado. A₁ é f' em zero. Mas é óbvio que f' de x é a derivada de e na x que é o próprio e na x. ou seja, se eu avaliar isso aqui em zero eu tenho novamente e na zero que é 1. O coeficiente a₂ é f' de zero dividido por 2. mas a segunda derivada da nossa função continua sendo e na x. Então, isso aqui novamente é e na zero. Agora, dividido por 2 então, eu tenho 1 meio. Bom, e assim por diante o a₃ é f' e três linhas de zero dividido por 3 fatorial que é continua sendo e na x. Então, eu tenho e na zero dividido por 3 fatorial que é 1 sobre 3 fatorial. é fácil ver agora que este procedimento pode ser generalizado. Ou seja, a n é 1 sobre n fatorial. A nossa função e elevado a x então, é simplesmente o somatório de n de zero infinito de x na n sobre n fatorial. Ou seja, explicitando alguns termos 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante. É interessante observar que para representar exatamente e elevado a x eu teria que usar um número infinito de termos nesta soma. É claro que do ponto de vista prático isto é impossível. Mas em muitos casos nós podemos obter uma excelente aproximação truncando esta série a partir de algum ponto, a partir de alguma ordem. Normalmente a série truncada se comporta bem em torno de x igual a zero que é o que nós chamamos de centro da série. Nós depois vamos ver alguns outros casos em que mesmo com uma soma infinita a série representa a função somente dentro de um dado intervalo. Todo este procedimento que nós vimos aqui pode ser generalizado para um ponto x zero qualquer. Ou seja, nós podemos obter uma série usando este mesmo procedimento agora desta forma. Ou seja, no lugar de zero eu tenho x zero e para determinar os coeficientes em lugar de avaliar f e suas derivadas em x igual a zero eu avalio em x zero. Então os coeficientes a n agora são f derivada enésima de f avaliada em x zero dividido por n fatorial. Esta é a chamada série de Taylor de maneira geral. Quando x zero é igual a zero esta série é usualmente chamada de série de Maclaurin. cabe observar ainda que não é qualquer função f que pode ser expandida em uma série de Taylor. Uma condição necessária por exemplo é que eu possa derivar esta função infinitas vezes. Ou seja, a função tem que ser infinitamente diferenciável neste ponto em questão x zero. outra condição para que esta expansão faça sentido é que ela seja válida pelo menos num intervalo finito em torno de x zero. Justamente estas duas condições definem o que nós chamamos de função analítica em um dado ponto. Uma função é analítica em um dado ponto se ela admite uma expansão em série de Taylor com centro neste ponto. E esta expansão em série de Taylor é convergente em um intervalo finito em torno deste ponto x zero. Resumindo, f é analítica em x zero sem somente c esta função f pode ser expressa por uma série de potências convergente num intervalo finito em torno de x zero. Esta é a definição de analiticidade para uma função de variável real. Um dos temas centrais da teoria de funções de variável complexa é a extensão deste conceito de analiticidade. Tchau.